Seja bem-vindo a docentésima, octagésima, primeira aula do curso de trigonometria do canal PassaPasso. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, determinar a medida dos lados A e B do triângulo ABC. Bom, gente, nós temos aqui o nosso triângulo ABC, nós temos aqui o nosso triângulo de 45 graus e de 60 graus. O exercício já nos dá que o lado C vale o quê? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6. Agora, o que nós precisamos fazer para começar a resolver este exercício? Bom, nós temos que achar o ângulo C. E para isso, lembre-se do seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, se eu quero achar este ângulo aqui, basta o quê? Subtrair de 180 graus a soma dos dois ângulos que eu já tenho. Então, eu vou ficar com 180 graus menos 60 mais 40. Ou seja, arco de 60 graus mais arco de 45 graus vai dar o quê? 105 graus. 180 graus menos 105 graus, 75 graus. Então, este ângulo aqui vale 75 graus. Agora, antes de prosseguir aqui na resolução deste exercício, eu vou dar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, A próxima etapa vai ser o seguinte. Teorema dos senos. Eu tenho o quê? Lado A sobre o seno do ângulo A vai ser igual ao lado B sobre o seno do ângulo B, que vai ser igual ao lado C sobre o seno do ângulo C. Trazendo isso aqui para o que nós temos, nós temos o quê? A medida do ângulo do lado C. Eu quero saber qual é a do A. Então, vou ter o quê? Aplicando o teorema dos senos. Lado A sobre o seno do ângulo A vai ser igual ao quê? A lado C sobre o seno do ângulo C. Aí você me pergunta, tá, mas qual é o seno do ângulo A e qual é o seno do ângulo C? Gente, a gente já tem aqui, o A aqui é o de 45 graus, o 7 é 75. Logo, eu vou ter isso aqui. Eu tenho, qual é a medida do lado C? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6. Qual é o seno do lado C aqui? É o quê? É o seno do ângulo C de 75 graus. Qual é o seno de A? Vai ser o quê? O seno do ângulo C de 45 graus, que se vocês lembrarem aqui da aula de ângulos notais, vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, a gente vai ter o quê? A sobre, que é o lado A, que é o que a gente quer descobrir, sobre raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o quê? Que é o seno do arco de 45 graus, que é o arco que a gente tem aqui, no lado A. Agora, o que a gente precisa aqui? A gente precisa achar qual é o valor do seno do arco de 75 graus. E para isso, nós temos que lembrar o seguinte, que 75 graus é a soma do quê? De 45 mais 30. Isso quer dizer o quê? Que o seno de 45 graus vai ser igual ao seno do arco de 45 graus mais o arco de 30 graus. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que aplicar a propriedade do seno da soma, que diz o quê? Seno da soma é o quê? É o seno de A mais B, que vai ser igual a seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Aplicando ao que nós temos aqui, nós vamos ter que o seno do arco de 45 graus mais o arco de 30 graus vai ser igual ao seno de 45 graus vezes o cosseno de 30 graus, mais o seno de 30 graus vezes o cosseno de 45 graus. Agora, quanto vale o seno de 45 graus e o cosseno de 30 graus e o seno de 30 graus e o cosseno de 45 graus? Bom, gente, se vocês se lembrarem aqui da aula da tabela que eu já utilizei, nós temos aqui o valor do seno de 30 graus, de 45 graus, do cosseno de 30 graus e do cosseno de 45 graus. Nós, aliás, calculamos tudo isso aqui na aula de ângulos notáveis. Agora, trazendo esses valores, nós vamos ter isso aqui, né? Seno de 45 graus mais 30 graus vai ser igual a o valor do seno do arco de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes o valor do cosseno do arco de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, mais o valor do seno do arco de 30 graus, meio, vezes o valor do cosseno do arco de 45 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, realizando aqui as multiplicações, a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 3. Ambas as raízes estão o quê? Sobre 2. Então, a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 3 sobre 2 vezes 2. Isso vai ser o quê? Mais a soma de meio vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Vai ser o quê? 1 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2. Isso vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada de 6 sobre 4, mais raiz quadrada de 2 sobre 4. Isso vai ser igual ao quê, gente? Quando eu tenho duas frações, cujo denominador são iguais, o que eu faço? Eu preservo eles e somo os numeradores, né? Então, preservo 4 aqui, que é o denominador, e somo os numeradores, que é o quê? Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Então, esse aqui é o valor o quê? Do seno do arco de 75 graus. Agora que eu achei esse valor, eu vou substituir na forma. Então, fica com a sobre raiz quadrada de 2 sobre 2, igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6, dividido pela raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2, sobre 4. Prosseguindo, nós vamos ter o quê? Lembre-se da propriedade de divisão com fração. Sempre que eu tenho um valor sendo dividido por uma fração, o que ocorre? Opa, é o que nós temos aqui. Isso aqui é uma fração. Nós temos um valor sendo dividido por uma fração. Este valor vai fazer o quê? Ele vai passar para cima, invertido e multiplicando. Ou seja, o seu numerador vai virar denominador, o seu denominador vai virar numerador, e ele vai passar a multiplicar o valor que antes estava dividindo. Logo, a gente vai ficar com isso aqui. A sobre raiz quadrada de 2 sobre 2 vai ser igual a quê? A raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre 1, vezes 4 sobre raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Isso vai dar isso aqui, né? 4 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6. Observe, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 é o mesmo que raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6. E observe, raiz quadrado de 2 mais raiz quadrado de 6 Dividido por raiz quadrado de 2 menos raiz quadrado de 6 Vai dar quanto? A gente vai dar 1 A gente vai ter 4 vezes 1 que vai dar 4 Então a gente vai ficar com A sobre raiz quadrado de 2 sobre 2 igual a 4 Agora eu pego a raiz quadrado de 2 sobre 2 Que está dividindo A Passo para o outro lado, se vai para o outro lado vai multiplicar Então a gente vai ter o que? A igual a 4 vezes raiz quadrado de 2 sobre 2 Isso vai dar 2 vezes raiz quadrado de 2 Porque 4 dividido por 2, 2 Então 2 vezes raiz quadrado de 2 Esse aqui é a medida do lado A Agora vamos para a medida do lado B O processo aqui é o mesmo Lembre-se do teorema dos senos Lado B sobre o seno de B Vai ser igual ao que? A lado C sobre o seno de C Então a gente vai ter o que? Lado B sobre seno de 60 graus Que é o seno aqui do lado B Igual ao valor do lado C Que é raiz quadrado de 2 mais raiz quadrado de 6 Sobre o ângulo do lado C Sobre o seno do ângulo do lado C Que é o seno de 75 graus Agora Nós já sabemos que o valor do seno Do ângulo de 75 graus É raiz quadrado de 2 mais raiz quadrado de 6 Sobre 4 E nós já sabemos que a divisão de raiz quadrado de 2 Mais raiz quadrado de 6 Sobre raiz quadrado de 2 Mais raiz quadrado de 6 Dividido por 4 Vai dar o que? 4 Então a gente vai ficar o que? Com o lado B sobre seno de 60 graus Igual a 4 Agora O valor do seno do arco de 60 graus É raiz quadrado de 3 sobre 2 Lembre-se aqui Da tabela de ângulos notáveis Nós temos aqui Raiz quadrado de 3 sobre 2 Trazendo isso para cá A gente vai ter o que? B sobre raiz quadrado de 3 sobre 2 Igual a 4 O que a gente vai fazer? Pega esse valor que estava dividindo B Passa para o outro lado Ele vai o que? Multiplicar o 4 Então a gente vai ter B igual a 4 Vezes raiz quadrado de 3 sobre 2 Isso vai dar quanto? 4 dividido por 2 2 Então a gente vai ter o que? Que B é igual a 2 vezes a raiz quadrado de 3 Portanto Quais são as medidas aqui De B e de A? B 2 vezes a raiz quadrado de 3 A 2 vezes a raiz quadrado de 2 Bom Com isso aqui Nós determinamos as medidas Dos lados A e B Do triângulo ABC Bom gente Espero que vocês tenham compreendido Aqui a resolução deste exercício Mas caso tenha restado alguma dúvida Da parte de vocês Escreva nos comentários Agora Se vocês tiverem gostado deste vídeo Esqueça de deixar aí o like de vocês E se vocês também tiverem gostado deste canal Inscreva-se nele Tenham bons estudos E até os próximos vídeos